Boa tarde, todo mundo. Obrigado por terem vindo da palestra Sérgio de Azo. Antes de começar a me apresentar, meu nome é Thiago Tamochauskas, mas podem me chamar de Tamochauskas, que é sobre o nome da família, do link, do Twitter. E a vontade, se depois a palestra quiser, vai ter um papo sobre a sua, se tiver outra coisa, fica aí. Já? Ok, então vamos lá. Antes de eu começar, deixa eu fazer uma perguntinha. Levanta a mão quem já conhece ou já trabalha com o de Azo, por favor. Ok, metade, metade, então vou ter que ter uma apresentação equilibrada, não tem jeito. Então vou começar falando um pouquinho do que é o de Azo, bem rápido, depois os prós e contras, e aí vou passar alguns macetes que o pessoal lá da Simples Consultoria costuma usar em praticamente todos os temas que estão saindo em de Azo. Então essa apresentação é como se fosse um guia de coisas que você tem que ter, regras de de Azo que você tem que ter no seu site feito em Plone. Então o foco é usando o Plone, no CMS Plone. Quando eu entrei na comunidade Plone, foi sempre focado nessa parte de tematização, de fazer layout e tal. Eu aprendi do jeito antigo, que é com skins, com registrando CSS lá no portal CSS, daquele jeito com os layers, daquele jeito antigo. Então quando o de Azo apareceu, falaram, olha, mudou tudo, eu fui meio contra assim, eu critiquei bastante e ainda tenho algumas críticas com relação a essa solução. Mas hoje eu estou convencido que realmente é melhor do que como era antigamente. Então vou passar para vocês por que o de Azo é bom e por que o de Azo é ruim. Então, as razões, né? Por que uma pessoa... Por que foi escolhido o de Azo como solução de tema para o Plone? Bom, primeiro, tanto os designers como os programadores trabalham separados, sempre tem essa briga, né? Tipo, essa separação, ela existe, mas, sei lá, o tempo vai passando, as soluções vão sendo misturadas e chegou uma hora que precisava separar de novo. O de Azo permite isso. O de Azo permite que você... O de Azo funciona assim. Nós temos o Plone, imagina, são três telas, três telas em branco. Na primeira tem o Plone carregado sem tema nenhum, com o tema padrão dele. Na segunda, temos um template de HTML com CSS, mas estático. O de Azo são uma série de regras escritas em XML que vai fazer o seguinte, a regra vai falar, pega essa parte do Plone e põe nessa parte do tema. Então, nós temos uma terceira tela que é uma mistura de CMS com tema estático. Então, isso tem uma série de vantagens. Primeira vantagem, você trabalha separadamente, o designer faz o seu layout, o programador faz o dev que tem que fazer, e aí o designer consegue juntar por meio de regras para fazer uma coisa que deixa todo mundo trabalhar com sanidade. A segunda é que a forma como fazia tema antigamente, ela deixava a entrada para o Plone, para quem quiser desenvolver temas em Plone, bem mais difícil. Quando eu entrei, eu senti que foi ficando cada vez mais complicado e simplificou agora com o de Azo. Então, é como se tivesse levantado uma porta levadiça atrás de mim, e era difícil chamar gente nova. Agora está muito mais fácil, porque o cara só precisa saber HTML e CSS, e as regras eu ensino. Bom, outra vantagem é que, às vezes, nós trabalhamos com designers que já existem, o cliente pode chegar para você e falar, olha, eu já tenho o design, eu só preciso que você faça ele funcionar no Plone ou em algum outro sistema. Então, ele torna isso muito mais fácil. A forma de fazer o tema é mais rápida também, então, implementar um tema em de Azo é muito mais rápido do que fazer um tema do modo antigo, daquela complexidade toda que existia. Tem vantagens de performance e flexibilidade. Esse outro item aqui, o tema pode ser reaproveitado em outros CMSs, inclusive, na sexta-feira vai ter uma outra palestra comigo e com o Kleber, que também trabalha lá na Simples, mostrando como o mesmo tema, feito em diáso, pode ser usado em vários outros CMSs, não só no Plone. Então, isso é bastante interessante. É possível redesenhar as interfaces de apresentação, tanto como de edição, sem tocar no Plone original, então, mantém aquela tradição do Plone de designer não destrutivo, sempre tem o original salvo no lugarzinho lá, você pode trabalhar à vontade. E aí, é meio repetitivo, o tema original permanece intocado e fica mais fácil você implementar ele em outros lugares. Outra vantagem é que, para você instalar um tema em de Azo hoje, tudo o que você precisa é o seu tema estático em HTML, um XML com as regras, e isso compactado no arquivo ZIP. Você sobe no Plone e já era. Não tem que criar um produto para instalar, para fazer milhares de coisas. Então, para a gente, como eu, é muito mais fácil. E agora as críticas, né? Por que o Diazo não é legal? São as críticas que eu tinha no começo e ainda tenho. Porque o Diazo, ele dá muito poder na mão do designer, que tem poder de estragar tudo. Então, a primeira coisa é que o Plone, por definição, ele já é muito bem trabalhado na questão da acessibilidade, da usabilidade. E se você faz um tema no Diazo do zero, é muito fácil você perder isso. Se você pega um tema feito por uma pessoa que não entende nada disso e só coloca as regras, é quase certo que você vai perder essas validações. Então, perdendo a validação, você perde um monte de coisa. Perde a usabilidade, perde a portabilidade, perde a questão da acessibilidade, que no Plone é um ponto muito forte. Perde o sentido da otimização, alguns itens do Search Engine Optimization que o Plone já tem. Então, é muito arriscado você trabalhar no Plone se você não fizer a coisa, no Diazo, se você não fizer a coisa certa. Felizmente, essa apresentação justamente vai mostrar quais são essas coisas certas. E, é claro, como o Plone trabalha com vários add-ons desenvolvidos por pessoas de fora, às vezes o tema que você fizer não vai ser compatível com o produto que uma outra pessoa fizer. Então, são probleminhas que podem acontecer no caminho. Começamos a implementar alguns temas legais no Plone com o Diazo. Acho que o mais legal deles, se vocês quiserem baixar, é o Beyond Skins Responsive, que é um tema que eu fiz junto com o André para implementar media queries e outros conceitos para que o seu site trabalhe legal em qualquer resolução de tela, qualquer aparelho, ele vai se adaptando. Quem puder baixar, é legal de testar, porque vocês podem usar esse tema para fazer o de vocês. Então, muitas das soluções já estão lá, vocês podem mudar uma coisa ou outra e sair no lucro. E, fazendo esses temas todos, acabamos descobrindo alguns macetes. Vamos passar para eles. Bom, o primeiro não é necessariamente um macete, é uma questão de organização. Naquele arquivo de .zip que eu falei, além do HTML estático e das regras XML que vão ligar o Plone com o tema, é legal você também ter esse arquivinho manifest.cfg, que ele contém informações sobre o seu tema. Então, você simplesmente declara desse jeito que está aí, dá um título, uma descrição, quem é o autor, etc. E, quando esse site, quando esse tema for instalado no Plone, isso aí já vai aparecer lá na interface de administração. É uma forma de você se organizar. Só que tem uma coisa interessante aqui, além de poder colocar essas declarações aí, você pode colocar algumas outras. Por exemplo, às vezes, no seu tema, você vai querer usar o endereço absoluto, o URL do seu site. E, como você está fazendo o tema, você ainda não sabe qual é ele. Então, você vai precisar de uma variável aí. Isso você pode fazer desse jeito, criando uma nova sessão de parâmetros, e declarando ela, por exemplo, assim, usando o Python e tal. Não me perguntem como é que funciona isso, eu só sei esquentar a salsicha, não sei como ela é feita, mas, basicamente, com isso daí, você consegue buscar a URL absoluta e poder usar, por exemplo, para colocar uma imagem e não ficar usando o tamanho relativo, que daí você vai ficar carregando ela várias vezes. Então, o conceito que eu quero passar aqui é esse. No tema de Diaso, você pode trabalhar com variáveis que você vai repetir várias vezes, e essas variáveis você declara aqui no manifesto. Então, um outro exemplo aqui, se você quiser, por exemplo, usar o nome do usuário, você chama assim, também lá no portal state, e aí, fuçando, eu não sou programador nem nada, mas descobri que todas essas variáveis que eu posso usar estão aqui, no PlaneAppLayout, nas definições, no portal .py, lá no GitHub, quem quiser depois, só baixar e poder usar bastante. Tá. Uma coisa que vira e mexe é solicitada é que uma parte do layout seja algum tipo de conteúdo. Isso é bem típico de rodapé, por exemplo. O usuário quer que o rodapé do site possa editar com facilidade. Então, para fazer isso, tem uma opção no Diaso, que lá nas configurações do Plane mesmo, você entra em arroba, arroba, teme, encontre o pênil, e lá você habilita a opção Read Network. Bom, feito isso, ele vai poder funcionar esse macete que eu vou passar. Vai lá na raiz, cria uma uma pasta chamada rodapé, footer, coloca o endereço, o telefone, o conteúdo inicial, e depois você cria essa regrinha. Para quem não conhece o Diaso, vou explicar um pouquinho como funciona essa regra. Replace é um dos namespaces que você pode usar. E aqui ele está falando o seguinte, substitua o rodapé. A questão é a seguinte, eu devia ter explicado essa sintaxe antes aqui. Uma das formas de você chamar, para você definir que parte do Plane e que parte do tema você vai misturar, é usando o CSS. Eu uso porque, para mim, é mais natural, eu já trabalho com CSS faz tempo, então eu sempre trabalho assim. Então o que essa regra está falando explicitamente? Pega o footer, a div footer do tema, estático, e substitui pelo content core, pelo conteúdo, de onde? Desse href, do footer. Então o que ele vai fazer? Ele vai no Plane, procurar esse footer, esse endereço aí, pegar a div dele de conteúdo, e substituir ela lá no tema. Ou seja, você vai conseguir ter uma parte editável. Daí quando o usuário, o cliente quiser editar, ele só vai lá no footer, muda e já vai poder mudar no tema. Ok? Tudo bem? Essa técnica também pode ser usada para você buscar um conteúdo externo. Por exemplo, se você quiser buscar, digamos, o clima-tempo, uma cotação do dólar, sei lá, alguma coisa de um outro site qualquer, você pode usar o Diazo para pegar ela e jogar no seu tema final. Como é que faz isso? Também, vai lá no Temer Control Panel, habilita a Read Network, esquece isso de criar pasta footer, não precisa. Isso aqui eu ocupei do slide anterior, mas por isso que eu tento a 2.2, tudo bem? E faz essa regrinha. Substitua o quê? O footer do tema pelo quê? Aí tem uma seleção de CSS meio maluca, que basicamente é uma classe e cotação que esteja dentro de outra classe e cotação. Isso vai variar de onde você quer pegar o conteúdo. Então, você vai ter que explorar dentro do site onde você quer pegar o conteúdo, qual que é a classe, qual que é a div, isso pode dar um pouquinho de trabalho. E aí, o href, você coloca a URL completa, no caso, o cotações do UOL. E é importante também colocar o método, que é o document, senão ele não vai conseguir baixar as classes. Então, fazendo isso, ou uma regra mais ou menos parecida, você vai conseguir puxar conteúdo de qualquer parte da internet para colocar no seu tema, como se fosse parte do seu layout. Problema, isso deixa o site um pouquinho mais lento. Então, tem um custo aí porque ele tem que acessar, processar, passar, então, às vezes não vale a pena, às vezes você pode usar um outro método, mas, numa emergência, ou se você tiver controle dessa performance melhor do que eu, você pode usar. Outra coisa que sempre pega no Diazo é quando você quer trocar um conteúdo de lugar. Por exemplo, eu quero pegar o breadcrumbs e jogar ele para dentro do conteúdo. Em vez de deixar ele lá em cima do portal columns, eu quero jogar ele para dentro do conteúdo. Se eu fizer do jeito normal no Diazo, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu vou fazer replace breadcrumbs por um breadcrumbs lá no tema estático e depois eu tenho que dar um drop, que é uma regra para apagar algum conteúdo no breadcrumbs original, senão vai ficar duplicado. Ok? Só que, não sei porquê, o Diazo trata as regras drop primeiro, então, ele não vai conseguir ler a segunda regra de substituição. Ele vai apagar o breadcrumbs original e não vai ter o que copiar. Então, não funciona simplesmente fazendo dessa forma. a solução é a seguinte, dá o drop, tranquilo, e depois faz a regra de replace ou de before para substituir o breadcrumbs e, aqui que está o pulo do gato, inclui esse método, o método raw. Ele é bem parecido para quem trabalha com CS com aquele important, então use com sabedoria. Ele vai falar assim, executa essa regra primeiro e depois dá o drop. Então, isso pode salvar a sua pele em algumas ocasiões. mas também torna a leitura da execução mais confusa depois para quem for pegar o seu tema e não conhece como você pensou na hora. Então, talvez deixe um comentário ou alguma coisa assim. Bom, além desse daí, outra coisa que é interessante de ter são regras condicionais. que é o seguinte, vamos fazer uma regra, uma regra simples. Vou tentar pôr regras mais simples para o pessoal que não conhece o Diazo. Vamos usar a drop, por exemplo. Eu quero que dê um drop na busca. Então, você vai criar uma regra. Drop, if, content, e aí você coloca, if content não, CSS, dois pontos, content, search box. É o que ele vai fazer. Quando ele achar essa div no conteúdo, ele vai apagar. Simples assim. Só que eu quero fazer isso de uma forma condicional. Eu não quero que ele sempre apague. Quero que ele apague em alguma situação. Então, por exemplo, eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira é usando o if patch, que ele vai ler a URL e vai aplicar essa regra conforme essa URL existir ou não. E eu posso usar o CSS if content, que aí eu coloco uma classe qualquer. Então, vamos falar um pouquinho das duas. essa primeira regra aqui, no theme, if patch, área restrita. O que ela está fazendo? Não aplique o tema, ou seja, não aplique regra nenhuma se na URL eu tiver essa palavra área restrita. Mas cuidado, essa área restrita, se ela aparecer em qualquer parte da URL, a regra vai ser aplicada. Esteja no começo, esteja no fim, esteja parte de um ID. Então, sempre que tiver área restrita, ela não vai funcionar. Ou melhor, ela vai funcionar. E o outro caso, não aplique o tema se no conteúdo tiver a CSS portal type topic. O que isso está fazendo? Não aplique o tema caso no conteúdo eu tenha essa classe portal topic, que é a classe de coleção. A classe do topic, que faz aquelas buscas legais do Plony. Então, esse é um jeito de você filtrar, por exemplo, por tipo de conteúdo. O Plony, ainda bem, ele tem lá no body várias classes específicas que você pode usar nesse contexto. Tanto para aplicar ou não uma regra, como para aplicar ou não um tema completo do Diaso. Você tem lá a classe de tipo de conteúdo, você tem a classe de sessão, você tem a classe de perfil de usuário. Então, você pode usar isso para fazer temas mais dinâmicos que mudam conforme a natureza da pessoa ou do contexto que ela está acessando. aqui. Então, digamos, por exemplo, que eu quero usar esse mesmo conceito para aplicar um Diaso diferente. Eu tenho um arquivo zipado com um tema estático chamado theme.html, que é esse primeiro aqui. Mas eu também tenho um outro tema lá dentro que eu vou usar, por exemplo, para fazer hot sites, coisas mais simples, que é um tema de coluna única .html. O que eu estou falando aqui? A primeira regra geral, sempre use esse tema. A segunda, use esse tema quando, aí eu fiz uma regra aqui, que é o caso de quando o portal coluna o content for se estiver sozinho, não tiver as duas colunas. Então, na prática, usando essa regra, quando eu estou lá no plony e tiro os portlets, automaticamente o plony vai ficar com uma coluna só e automaticamente ele vai implicar um layout diferente. Então, isso aí você pode usar de várias formas. Então, sabendo trabalhar bem a seleção de CSS, você consegue fazer uma série de coisas legais no diáson. Bom, agora vai ser uma parte um pouquinho mais rápida, que são as regras propriamente ditas. É até uma parte mais simples, talvez eu devia ter colocado isso no começo da apresentação, são as regras que, de fato, nós usamos nos nossos temas. Vamos lá. Primeiro, qual é o problema? Quando a gente aplica um tema estático, geralmente já tem o logo lá com um link para algum lugar. Só que eu não quero que seja um link para algum lugar, eu quero que seja aquele link legal que o Plone tem que varia conforme o item de exibição padrão. Então, na prática eu quero copia o link do tema do Plone, copia o link do Plone, que está no logo do Plone e coloca esse link no logo do tema. A regra fica assim. Ou seja, você usa uma regra copy, define quais atributos que você quer, eu quero que copie o href e o title, mas da onde? Do portal logo, que é um link no Plone. e coloca no tema logo.a, no link dentro do logo do tema. Essa definição aqui do tema, ela sempre vai variar conforme o layout que você fizer. Cadê? Aqui. Então, o importante é focar nessa parte daqui. Copy, os atributos e o porte do logo. E aí você joga no seu link do logo ou em qualquer outro link que você queira. Então, essa é uma regra que já está lá, a gente não apaga faz tempo, porque ela é muito útil. Outra coisa que tem legal no Plone que a gente não pode perder é a navegação global, que ela gera baseado nas pastas que você faz, você consegue organizar direitinho a sua navegação lá em cima, embaixo do logo, em cima do conteúdo. Então, a gente criou uma regra também bastante simples para não perder essa navegação. Então, no seu tema, você simplesmente tem uma lista com texto boneco lá, falando qualquer coisa, e você quer que aquela lista reflita a navegação global do Plone. Então, basicamente, você substitui essa é uma regra bastante simples. Substitui o quê? O LI do portal GlobalNave, como tem vários, ele vai entender como se fosse um repeat. Pelo quê? Pelos filhos da navegação, pelos filhos do L que está no seu tema. Então, quando o Diaslo encontra uma seleção CSS que se repete, ele também repete a regra. Então, dessa forma, a gente consegue refletir a navegação global dentro do tema. Outro grande problema que teve uma solução bem simples é a questão da colunagem no Plone. Essa história de agora tem uma coluna, depois tem duas, depois tem três, o tamanho varia. Que inferno! Como vamos fazer isso? Como vamos refletir isso no nosso tema? Bom, a primeira ideia foi falar, não, vamos pegar a seleção de fazer if context, quando tiver uma coluna, a gente faz essa regra, de quando tiver, não, não. Isso aí até foi um toque que o Davi deu para a gente. Basicamente, meu, para de complicar. Pega a Portal Colum e coloca no conteúdo. Ou seja, pega toda aquela parte dentro do Plone que vai ter as colunas, a edição, blá, 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 e já coloca dentro de toda a parte do seu tema. Uma ideia muito simples, mas que a gente acabou complicando demais e a solução é essa daí. Outra coisa importante que é fácil de esquecer é que muitos produtos da Jones do Plone usam as classes que o Body tem. Que essas classes que eu falei de tema, de tipo de conteúdo, classe de estado, classe de sessão, classe de template que está sendo usado. E, como muitos produtos usam, se você não coloca isso, muitos produtos vão quebrar. Então, é necessário uma regra para copiar esses atributos do Body. A regra é assim. copia atributos com um asterisco para falar todos os atributos do Body do tema para o seu conteúdo. Tem outras formas aqui, mas isso não é importante. O importante é copiar todo o conteúdo mesmo. A tag de idioma também é uma coisa que não pode perder por questões óbvias. Quando o cara mudar o idioma do Plone, ele quer que isso mantenha. E a solução é fazer a mesma coisa que a gente fez no Body no HTML, porque o atributo lang está lá na primeira tag no HTML. Então, copia todos os atributos da tag HTML e cola todos os atributos no HTML do tema. Todos os atributos quer dizer o quê? O lang e o dir, que é a direção de leitura do texto. Então, é importante ter isso daqui para manter o seu site acessível para outros idiomas também. Outra coisa, e aí é básica, porque se você não tiver isso, o Plone não vai funcionar no seu tema, é que, além do CSS que faz o seu tema funcionar, você precisa do CSS e do JavaScript que o Plone usa. Você precisa do CSS e do JavaScript que faz a edição, que faz a busca, você precisa de tudo isso. Então, você tem que trazer não só a parte visual, mas a parte estrutural do Plone para dentro do seu tema também. A forma de fazer isso é essa regra aí que não está documentada no Diazo, a gente acabou descobrindo ela porque ela é óbvia, mas não está escrita em lugar nenhum, que é o prepend. Então, o que ele está fazendo? Nós temos o nosso tema com o Red e o CSS que está sendo usado. E nós vamos simplesmente prependar, ou seja, joga lá no topo da tega Red os filhos do Red do seu conteúdo. Então, o que ele vai fazer? Vai copiar todo o Red do Plone, colocar no Red do tema e depois repetir as coisas que tem no tema embaixo. de forma que o seu CSS do seu tema seja carregada por último para que ele possa sobreescrever o tema do Plone. Então, é importante isso daqui. Só que fazendo isso, algumas coisas ficam duplicadas. Por quê? No seu tema, você vai querer desenvolver, por exemplo, o seu favicon ou o seu touch icon para o iPad e para o iPhone. E aí vai ficar, vai carregar o Duplone e depois vai carregar o seu. Por quê? Porque copiou todo o conteúdo do Duplone. Então, você simplesmente dá um drop. Esses dois conteúdos aqui, eles são duplicados. Simplesmente é importante dar um drop no que está vindo do conteúdo. Então, ele vai apagar essas coisas repetidas e o que sobrar coloca no header. Gente, se vocês não fizerem isso, vocês não vão ter um tema em Plone. Vocês vão ter um tema estático com algum conteúdo que foi carregado pelo Plone. Mas para o Plone funcionar direitinho, com acessibilidade, com usabilidade, usando o TinyMCE, usando a busca, vocês precisam dessas regras de header. Outra coisa, e aí é uma distração, dificilmente quando o designer está fazendo o tema, ele lembra do Personal Tools, que é uma coisa que só vai usar mesmo na hora que for implementar no Plone. Então, é importante ter uma regra que carregue o Personal Tools no seu site, mas que não conflite muito com o layout. Então, a solução foi simplesmente usar a regra before, que faz o seguinte, antes do upper, que é aquela tag que fica no tema, antes do upper, ou seja, antes de tudo, no princípio, carrega alguma coisa, que coisa, o Personal Tools wrapper. Isso vai fazer, a solução vai ficar o seguinte, você vai ter sempre o seu tema e aquela mesma binha que a gente está acostumado a do Plone no canto superior direito, sem influenciar no layout, o designer nem precisa lembrar disso, você faz isso depois nas regras, e aí você consegue ter um site administrável, porque você tem acesso às configurações do Plone. Sem isso, o cara não faz nem logout. E tem também aquela polêmica de se os javascripts têm que ser carregados por último, se não têm. Eu já vi gente falando que sim, mas nunca ninguém me provou nada. Mas, na prática, se você tem esse cuidado, eu acho que os navegadores modernos já fazem esse trabalho para você, mas você pode ter uma regra para jogar os seus javascripts por último. A regra é assim. Ah, isso aqui é o seguinte. After, ou seja, depois do script do wrapper, do tema, você joga os scripts. Quais scripts? Todos. Como aqui eu só estou falando do script, ele entende como a tag script. Então, sempre que você tiver uma tag script, pega ela e joga no fundo. Sempre. E depois, dá um drop nos scripts que tem no conteúdo. Senão, você vai ficar um monte de conteúdo aqui de scripts carregados no meio e mais um monte carregado no fim. Então, você precisa fazer o drop, precisa pagar. E se você precisa pagar uma coisa que você está copiando, você precisa usar o método de raw para que não fique duplicado e você seja feliz. Bom, pessoal, esses foram os macetes. quem quiser ver na prática pode entrar lá no GitHub e baixar o Beyond Skins responsivo que tem todas essas regras aplicadas no tema responsivo. Vocês podem baixar, usar, mudar, fiquem à vontade. E se forem aplicar esse tema em algum lugar, mandem um e-mail para mim avisando só para eu ver para onde ele está indo. Obrigado a todo mundo pela atenção. Obrigado.